E agora a gente vai conhecer uma longa história de amor. É a história do Seu João. Ele tem 110 anos de idade. Estou falando, gente, 110. É muito tempo, né? E em boa parte dessa história, ele vem cultivando a paixão por um time de futebol. A gente foi até Muniz Freire conhecer o Seu João e o amor pelo São Paulo. Muniz Freire, distante 200 quilômetros de Vitória. A gente veio até aqui para conhecer mesmo um morador especial. O Seu João. Sou o homem mais velho de Muniz Freire. O orgulho em conhecer o Seu João aumenta olhando a data de nascimento dele na carteira de identidade. 13 de outubro de 1907. É isso mesmo que você viu e ouviu. O Seu João completou, no mês passado, 110 anos. E gosta de futebol. Tem amor pelo São Paulo. Sem amor a São Paulo, porque o nome do time é São Paulo. O Seu João tem a camisa do São Paulo. Boné, caneca, chaveiro, toalha. E agora ele vai guardar mais uma lembrança. Olha a surpresa que a gente preparou para ele. Seu João, primeiro de tudo, prazer estar falando com você, mandando esse recado. Um grande abraço, felicidade, muita saúde ainda. Um exemplo aí de vida. E São Paulino, né? Então espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente. Força, felicidade para nós, São Paulinos, agora no final do ano e principalmente em 2018. Um abração. A mensagem especial do ex-jogador e ídolo do São Paulo, Raí, tinha que ser para alguém especial. Agradeço muito dele a lembrar de mim, a lembrar que eu existo nesse mundo. O Seu João começou a torcer pelo tricolor paulista quando foi trabalhar em São Paulo em 1940 como carpinteiro. Trabalhei mais de um ano, não perdi um dia de servir. Eu trabalhei muito pelo bem do nosso Brasil. Mais de um século de histórias. São tantas lembranças. Seu João diz que viu o São Paulo vencer o Santos de Pelé. O Santos não tinha o Pelé, o melhor jogador do mundo. O São Paulo ganhou de quatro, eu assisti o jogo. O Seu João é pai de três filhos, avô de seis netos e tem sete bisnetos. A festa dos 110 anos reuniu uma parte da família. A Elisabete é a única filha de Seu João que mora aqui no estado e cuida do pai. É um orgulho para mim, né? Fico muito feliz em ter ele ao meu lado, né? Que ele é muito bonzinho para ser cuidado. Tudo que faz por amor. Tchau. Tchau.